Gente, a partir da semana que vem, eu vou voltar para os Estados Unidos. Como é que pode uma estrela com canela seca continuar morando? Na Barra do Jacobino, em outro lugar, só tem lama. Olha a situação da estrada, minha gente. Olha só, isso aqui é lugar pra gente viver. Isso aqui é lugar pra bicho. Eu não sou bicho não, porque o povo que mora aqui aceita isso. Olha só a quantidade de buracos. Gente, é inaceitável uma coisa dessa. Olha, acredite se quiser. Não tem nem um mês que colocaram aqui borrada de café. Rapaz, é inaceitável uma coisa dessa. Olha, já comprei minha passagem, né? Tá aí, tá aí, tá aí. É inaceitável. Vou morar em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vem com a vergonha que é. Morar em Barra do Jacobino, morar em Monte Gordo. Rapaz, eu não aguento mais. Olha a situação. É tanta lama, é tanto buraco. Gente, olha a dificuldade. Tá vendo aqui? Meu irmão aqui tá tendo dificuldade pra passar, ó. Estamos aqui agora dentro da lama. Olha só. Olha que vergonha, minha gente. Olha pra isso. Estamos em Barra do Jacobino, na BA 529. Rapaz, Rui Costa tá merecendo, sabe o quê? Uns cascudos. É inaceitável uma coisa dessa. Olha só a vergonha que é. Olha só. Gente, olha a quantidade de lama. Olha a quantidade de buraco. Canela Seca é uma estrela. E não pode continuar assim não, gente. Rapaz, e olha. E ainda tem gente que acha ruim quando eu falo. É uma vergonha. Gente, que absurdo. A moto não tem nenhum verdadeiro. E a moto, meu filho, tá toda lenhada. É tanto buraco. Olha só. E aqui, ó. Estamos próximos de um caras mais chiques do mundo. Certo? É difícil de cavalo. Chico. Olha só. E a vergonha. É uma vergonha, rapaz. Isso é uma vergonha. Canela Seca não vai dar mais uma coisa dessa. É tanto buraco. Gente, é por isso que eu vou embora. Olha pra isso. Olha a vergonha que é isso aqui, minha gente. É muito buraco. Gente, é inacreditável. Mas pode acreditar. Estamos aqui na BA 529. Uma das principais vias que interliga a barra do Jacuí pra Monte Gordo. Olha só a quantidade de buraco. Olha pra isso. Gente. Então, Canela Seca vai ficando por aqui com essa vergonha. Tchau. Tchau. Tchau.